pescadores se preparando vamos pegar a estrada hoje é de pé ver hoje nós vamos pescar mais um pescador vindo ali brigando que é para bater a bolsa de pescador com bolsa feia suja só a bolsa de pescador já conhece a cidade está pensando se vai pegar chegou ainda seja um bebê não é para pescar também é uma hora depois de atravessar uma cidade toda nada de rio chega lá uma hora e meia depois e nada de rio segundo informações a gente está chegando no rio a vara está aqui ó cerveja também agora o velho só na sombra o velho safado vamos pescar vamos deixar os peixes quando eu voltar vou deixar os peixes com vocês viu vou deixar fica tranquilo o pessoal está rindo da nossa cara será que esse rio tem peixe a gente faz pela cidade povo rindo esses otários não sou daqui não deve ser de fora esses trouxas é parece que chegamos no rio três horas depois e aqui nós estamos chegando o velho só correndo para pegar sombra a carniça ali só corre e senta então os meninos banhando ali já não é um bom sinal que eles espantam os peixes vamos caçar um lugar ali mais tranquilo vai virar lanche não é para comer não é para fazer a isca está comendo a isca a praga do velho é para pegar peixe burro não é uma árvore não o cavalo está lá da a linha a linha enganchada na árvore é o pescador uma praga dessa fala que é pescador olha está até agora lutando para ver se tem essa linha que enganchou a árvore o velho então vai com a tua cara rapaz quando você aprendeu a pescar olha lá ai vai pegar peixe menino nossa senhora olha e não precisa levantar não pega nada não daí o Willian está aqui sem pescar olha por que por que vai pescar logo ele senão você vai beber a cerveja toda vai logo vai aqui olha aqui vai logo vai vai não pode deixar o Willian parar não né Daílson esse Daílson velho ele é um bem estalhado sabe pescar não olha 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 o massa foi quando eles chegou de Romara E sempre não deixaram elas perceberem e falaram assim, ei, 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 como é que joga esse trem aqui? Que pescador é você, Thiago? Vou aqui, estou na volta. O pescador perdeu a linha, velho. Olha lá a linha. Os caras compram um monte de coisa, olha. Pegar e fechar. E nada. Os caras tudo na mão, acolá, pegando o monte. E aí, como é que foi a pescaria? Dois mil anos depois. Os caras ali me roubou os peixes tudo, né? O melhor pescador foi esse aqui, ei, cara. Não sabe jogar um azol. A fraga deve ser que pesca. Pescou o que? Chegou ali, ó, Mario. Como é que faz para jogar o azol? E a vossa excelência pescou o que? Fiquei filmando. Quer ajuda aí, cara? Prozou, que sabia pescar. E o pesco? E o pesco é no ABC, cara. É ABC. Chegou que ele sabia jogar o azol. Tá amado. É a vida, né? Aí chegou ele arrumado ali, disfarçadinho. Ei, ei, como é que faz para jogar o alí? Ei, ei, como é que faz para jogar o alí? Aí, é pescador, menino. Não, não apela não. O cara tá mentindo, hein? Já quer dizer o alí? Eu moro no ABC, pô. Já não vou paraíso, não? Os caras tão te zoando, Jac? Não é zoando, não. O cara é mentindo. Não sabe jogar uma ação. É pescador, pô. Aqui é pescador, é pescador. O cara tá mentindo, pô. O cara tá falando que nem se calou.